Com o Ruizinho do Acordeão Vámonos! Alá, chico! Fui de férias para o México E conheci a morena Seus longos cabelos negros Mexica a minha perfeita Alá, bailar, já, já, já Disse-me ao ouvido Fui para o México Eu fiquei rendido A esta de vida E agora no México Está a minha vida México para cá México para lá Morena latina Dançou xa 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 México para cá México para lá Morena trevida Dançou xa 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 México para cá México para lá Morena latina Dançou xa 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 México para cá México para lá Morena trevida Dançou xa 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 México, México Por essa chiquita bonita Deixei-me apaixonar E agora a minha vida É México e Portugal Ao bailar um cha-cha-cha E se me ao ouvido Foi para o México Eu fiquei rendido A esta atrevida E agora no México Está a minha vida México para cá México para lá Morena Latina Dançou cha-cha-cha México para cá México para lá Morena atrevida Dançou cha-cha-cha México para cá México para lá Morena Latina Dançou cha-cha-cha México para cá México para lá Morena Latina Dançou cha-cha-cha México para cá México para lá Mexicığını pra lá México para lá Morena Latina Dançou cha-cha-cha-cha México para cá México para lá Morena Latina Dançou cha-cha-cha-cha É Chico-o para cá, é Chico-o para lá Morena, te fiz a dançar, tchá-tchá-tchá É no México que está a essência Ah, é no México, tanto México para cá e México para lá Isto tem sido um mês e destrondoso este verão Tem sido assim senhor, tem sido muito recebido, muito bem por parte das comissões de festas Cada vez mais as pessoas gostam daquilo que é nosso, aquilo que é popular E numa bela viagem ao México, achei que fazia sentido trazermos algo diferente para Portugal E então trouxe estes apontamentos mexicanos Colgámos aqui aquele toquezinho português que nós gostámos E acho que ficou uma coisinha bonita Ficou ou não? Ficou? Gostaram do México para cá e do México para lá Está a chover Ó pessoal, merece uma salva de palmas, está a chover muito E o pessoal não sai daqui Boa, obrigado Ora, queria saber Agora já podes fazer um bocadinho o balanço do que é que foi o teu verão? Ainda não terminámos, mas foi um balanço bom Tem uma marca que tem 5 anos e as pessoas têm gostado deste projeto musical É um projeto embrionário Mas que o acordeão e toda esta envolvência de bailarinas e a minha própria banda Contagia E nós nas conexões de festas somos sempre muito bem recebidos Portanto aquilo que eu digo é verdade, é uma marca que veio para ficar E graças a Deus tem corrido bem, muito bem Mas tu também és muito divertido Deixa-me lá perguntar o nome das tuas bailarinas Marta Catarina Beatriz Muito obrigado Ruizinho Tu vais ainda dar mais uma Vais dar mais Vais dizer o Agora um beijinho bom Agora um beijinho bom Ah, um beijinho bom, muito bem Ok, nós temos que passar agora Vamos passar para quem? Vamos passar para a Joana Tchau 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 O que é isso?